Americano e Rosso Todos pulam de alegria com os pás Código eu faço Professor pula na escola Pra ensinar o analfabeto O engenheiro também pula Pra dar conta do projeto O servente pula muito Só na hora do concreto Operário pula cedo Pagamento bem completo Tem velhos que ainda pula Pra ajudar Criar os netos Tem gente que pula muito Mas dá seu pulo escondido Mas o gato quando pula Dá seu pulo prevenido Pula, advogado, pula Pra ganhar caso perdido As mocinha também pula Pra arranjar moço sabido Sorteirona tá pulando Pra arranjar Qualquer marido Quero ver quem que não pula Com o chute na canela Pois a onça também pula Pois a onça também pula Pra poder pegar a vitela Passarinho que é sabido Não dá pulo na esparrela Ladrão entra pela porta Sai pulando pra janela Eu dou pulo no catira E a pipoca Lá na panela Nosso povo brasileiro Está pulando por pé Pulando com Deus na frente Vai vencer se Deus quiser Pulando com esperança Desde o pobre ao coronel Tem gente voa pulando Pra vender nosso café Nosso presidente pula Pra deixar Brasil de pé